Ai moça, tá tão difícil as coisas, né? Eu acabei de participar de uma entrevista de emprego e não fui escolhida, você acredita? Poxa, que pena, tá difícil pra todo mundo, né querida? Até as contas tão vencendo, eu sou mãe solteira, infelizmente, né? Não tem mais o que fazer, pensando até em apelar pra rodar bolsinha, você acredita? Você acha que vale a pena? Ah, eles falam que é dinheiro rápido, né? Fácil. Você não quer ser assim, meu primeiro cliente? Sério? Pode ser 50 reais pra começar, né? Então tá bom. Pode ser o quê? 10 minutos? Tá bom? Mas como assim? Essa é a rodar bolsinha que você faz? Ah, eu tô rodando, não tá vendo? Não é um programa que a gente vai fazer? Programa? Eu, hein? Onde você escutou eu falando programa? Eu falei rodar bolsinha. Pera aí, você tá me ligando com cara de trouxa, mano? Não, pera aí rodar bolsinha. Não, dá meu dinheiro de volta. Não, rodar dinheiro, né? Você já pagou, você já pagou. Vou te dar dinheiro pra você ficar rodando bolsinha. Nossa, moça, não precisa ficar nervoso. Eu pensei que era pra fazer um programa com você. Eu falei rodar bolsinha, tô rodando, não é? Eu, hein? Só tá f***ando.